E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um jogo aqui pra vocês que é o Guardiões da Galáxias, né? Marvel's Guardiões da Galáxias. Então bora lá dar uma conferida nesse jogo depois da intro. Bom, Guardiões da Galáxia, galera, é um jogo que dispensa comentários sobre os integrantes, né? Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que aqui nas configurações em áudio a gente tem como botar o modo streaming, né? Porque Guardiões da Galáxias, os filmes e também esse jogo tem muitas músicas que vai conter direitos autorais. Então vou já iniciar um novo jogo aqui exatamente assim. No médio, tudo no normal, só pra gente iniciar. Então eu espero de verdade que as músicas não tenham direitos autorais aí, senão eu me laço. Lembrando, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo aqui no canal, me peçam aí nos comentários, tá? Que eu posso estar trazendo. Também não esqueçam sempre de deixar o seu like e também de comentar alguma coisa aí que isso ajuda demais. E o jogo já começou, eu acho que o ideal seria botar a minha câmera talvez pra cá, ó, pra não ficar tão ruim. Mas beleza. O modo streaming é ligado, ó. Lá em cima tá dizendo. O modo streaming é ligado, ó. Ó o rock, ó o rock. Vai. Segura, 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 vai. Beleza. Já começou. Então a gente pode soltar aqui. E aí, o que é que eu faço? Deixa eu ligar a música aqui. Parar, rebobinar. A gente pode voltar a fita, olha isso. E avançar. Eu vou clicar aqui em parar. E vamos soltar. Alguém bateu na nossa porta? Ui, tá dublado. Ah, ligou a música de volta. O que tinha parado. Uma brasa. Uma brasa. Ninguém fala mais uma brasa, mãe. Mãe. Ninguém fala mais uma brasa. Ah, a sua mãe fala. E se a gente for num show deles um dia desses? Sério? Uhum. Pode não parecer, mas sua velha mãe adorava um rock. Eu ficava deitada com o seu pai no capô do carro ouvindo Black Sabbath. Você gostava de Black Sabbath? Não falei? Você tem uma mãe descolada. Ah, ficávamos olhando as estrelas. E ele me contava sobre as viagens. Olha os olhos dela vermelhos. Ah, isso aí é o Chewbacca. do Star Wars. Olha só. O tempo voa. Já tô indo. Eu prometo. Certo. Uhum. Olha o rock. Vai. Rock. Tá. Saí da cama. E... Começou de verdade. Esse sou eu. Uhum. Um doidão. Deixa eu ver o que é isso. Mal posso esperar pra jogar. Talvez eu possa convencer o Indy a comprar ele com o dinheiro dos jornais. Então eu sou um roqueiro. Pra quem não sabe, eu, o William Lima, gosto demais. Tem um que quebra-cabeça aqui, ó. Ah. Dá pra jogar aqui, mas eu não vou jogar não, óbvio. Tem uma guitarra, Não dá pra tocar guitarra. Sério? Ih. Aí gostei, hein. Pra quem não sabe, também eu sei tocar guitarra, galera. É, é, deu uma tocadinha. E a música voltou. Tá, tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora logo. Eu só não sei por que que fica aquele nome, modo stream ligado. Peter Quill? Ah, agora sou eu mesmo, hein. Ah, nossa. Drax, você tem que parar com isso, cara. É, esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso, foi bem específico. A traidora tá pronta pra começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo, uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada. Bom, eu nunca joguei esse jogo, né, gente? E eu tenho algumas coisas pra falar, provavelmente ele vai falar alguma coisa. Não, vou pegar a jaqueta dele. Star-Lord. Bom, eu sou o Peter, Peter Creel, esse daí sou eu. Galera, se você nunca assistiu Guardiões da Galáxia 1, 2 e o 3, pelo amor de Deus, vão assistir. Os três filmes é simplesmente ridículo, de sensacional, o Guardiões da Galáxia, e principalmente a trilha sonora dos três filmes. É magnífico. É um dos melhores filmes com trilha sonora que eu já vi. Então, já começou. Lembrando que aqui eu não posso fazer nada. É uma cutscene. A zona de quarentena é a maior filha de destroços da Guerra Galáxica no universo conhecido. Imagina o equipamento que a gente podia achar. Bom, a dublagem é a original dos filmes e está sensacional. Eu sou o Groot. Ah, até que empenco eu. Diz para o Groot parar de achar que vão nos prender. Eu sou o Groot. Eu não estou confiante demais. Eu estou confiante na medida certa. Ok. Então, a gente pode tranquilizar o Groot, eu acho que está. Eles vão nos... Prender? Por quê? Ah! A nossa nave só entrou por acidente na zona de quarentena. Epa! Deu defeito no sistema de navegação. Opa! Como é possível cruzar por acidente o campo de força da tropa nova? Só um detalhe. Bom, sensacional. Os personagens, como vocês podem ver, principalmente o Peter Quill, ele não é semelhado ao ator, tá? Creio eu! Bom, quase não vai dar para eu falar, tá, galera? Porque a dublagem está sensacional. Mas bora lá. eu preciso deles. Drax! Quanto a Gamora? Isso pode esperar, estou preparando meu corpo para a batalha. É... Você sabe que a gente tem que capturar o monstro, né? E não matar. Claro. Mas desconfio que ele não se renderá sem lutar. Sossega, portão. A Lady Hellbender não quer mercadoria estragada. Tentarei preservar a integridade da fera na medida do possível. Ótimo! Ok. E aí, Drax! Dá para ver alguma coisa aqui? Não. Eu sou Groot. Você sabe que eu não te entendo, Groot. Mas vou presumir que você acabou de dizer uma coisa muito gentil. Eu sou Groot. O que a árvore disse? Não faço ideia. bom. Cadê a Gamora? Eu não sei o que tem que ser feito, tá, galera? Só estou andando aqui. A boa e velha Milano com peças de motor de pelo menos cinco mercados negros. Maravilha. Acho que a gente tem que falar com ela que está ali. Então, bora lá falar com a Gamora. Aí, ela. convenhamos, essa Gamora, o visual dela nesse jogo está sensacional. Olha isso. Olha a roupa. Eu tenho que capturar o monstro. Entendi. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo o cara feio o tempo todo, não. Se você já tiver pensado nas suas estratégias, pode voltar para o seu lugar. já está quase na hora de ir. Então, olha isso, velho. Visualmente falando, em comparação aos filmes, o jogo está muito melhor, galera. Seja o Peter Quill aqui e principalmente o visual da Gamora, velho. Olha a roupa dela. Bom, aqui é a nave e olha só onde nós estamos. Simplesmente na nave Mileno, né, que é a nave do Peter Quill. E olha só o mundo. o universo. Bom, quase não vai dar para eu falar como eu falei para vocês justamente porque o jogo é dublado e está maravilhoso. E, cara, esse sim é um jogaz que merece até uma série aqui no canal se brincar. Então, bora lá. Vamos entrar aqui. Qualquer coisa, sempre que tiver, galera, uma cutscene bem legal, eu vou retirar a câmera, tá, para ficar assim. uns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expire ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira para isso. Boa. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga se os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos para tê-los. Olha o grude. Zero. Quatro. Cinco. Um. Era isso que ela tinha dito? Ah, é. E se eu tivesse errada a senha, hein? Se eu não soubesse? Se eu não tivesse decorada, né? Zona de quarentena. Setor de alta segurança da tropa nova. Algum lugar na galáxia. Ui. E... Conseguimos. Incrível. Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra. O exército de Chitauri não era exatamente moderado, especialmente sob o comando do Thanos. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a tropa nova teve 12 anos para se livrar dos explosivos pesados, certo? É por isso que eu gosto de você, Quil. Tão inocente. Ah, e tantas maravilhas e horrores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, Roedor. Não viemos aqui para sucatear. Por que não? O armamento da Milano está precisando de uma melhoria e dá para recuperar uma grana. Visualmente falando também, está muito legal. Ui. Nossa. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do VD disse para procurarmos. Amiga do VD Amiga. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do HOT. Isso aí. Fruity, Will, já pronto. Está na hora da equipe HOT. Ainda não entendo por que eu vou permanecer a bordo com o Assassin. Ah, porque você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela e minha pele não é verde. É turquesa. turquesa? Turquesa? Olha, se queremos enganar o monstro para que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques para o desembarque. O terreno é instável, vocês vão ter que volar. E bora lá, hein? Uuuh! Relaxa. Depois de posicionar os percursores, a gente se encontra no meio e captura o monstro. Juntos. Está bem. Ó! Se liga no naipe dos caras! Primeiro percursor, pronto. Primeiro percursor. Então a gente vai ter que botar alguns percursores, né? Então bora lá. Pressione e vê para ativar o seu visor. Varredura. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Seu visor pode mostrar objetos, interesse e fornecer informações. Beleza, o visor é isso aqui, ó. Varredura. Nanoresina de base. Claro que funciona. Eu verifiquei antes da gente sair. Você botou o verifiquei entre aspas? Quê? Não! Bom. Dá para pular aqui, tá? Dá para vir para cá? Opa! Componente. Juntos componentes para fabricar benefícios. Beneficiadores. O que é que tem para cá? Acho que não tem mais nada. Dá para pular para lá ou eu vou morrer? Ah, dá para pular. Ui! Beleza. Então, tá bom. Boa resposta. Cara, o jogo está todo dublado. então é algo sensacional. Ó! Show, né, gente? Então, bora lá. Bom, aqui o jogo está ensinando agora o que a gente dá para pular. Parece ser uma fragata antiga da tropa nova. Legal! Deixa disso, cara. Deve ter gente que morreu nessa nave. Estraga prazeres. Por que não trouxe aqui se é um lugar tão sagrado? Não sei. Eu sei de pelo menos uma coisa de planetas que tem novo. Ganhar uma grana. Justamente aqui. Estamos lisos, Rocky. É a nossa chance. Você não está cansado de comer raiz de Yaro? É tão... Parinheta! Olha, aqui é uma zona restrita. Qualquer monstro que viva aqui é do tipo que ninguém tem. Lady Hellbender, valoriza a... Uh! Bora, cai não. Eu estou bem. Você quase virou a última vítima da guerra. Ha, ha, ha. Eu gostei. Bom, não sei se vocês observaram, mas eu decorri que a gente vai andando. A gente tem algumas escolhas de resposta em um determinado tempo, tá? Não sei como é que essas escolhas vão influenciar. Jogou. A gente se separou já, tá, galera? Porque o grupo... A gente entrou nessa vida antes de certas pessoas aparecerem. Eu sou muito. Eu não odeio todo mundo. Eu tolero o Cuil. Nós três tivemos uns bons momentos. Lembra do trabalho em Dragônio? Cuidado com esse troço, Cuil. Viu alguma coisa por aí? E agora, hein? Será que eu tenho que usar o visor? Achei a mineradora. Algum final do monstro? Ainda não. Aí, ó. Achamos curiosidade. Na mineradora do espaço profundo. E como é que a gente vai pra lá, hein? Tem mais coisa ali. Quantas dessas naves você destruiu pessoalmente, assassina? Nesse entulho gigantesco, cheio de destroços dos dois lados da guerra, como você espera que eu responda? Com mentiras. Mais azul e dourado. Mais soldados da nova. Bom, pelo menos os que estão mortos não podem prender a gente. A gente veio da onde, hein? A gente veio dali, eu acho. E segue pra cá, né? É. Então, bora lá. Tá. Galera, não se esqueçam aí de deixar o like de vocês que isso ajuda demais. Quase eu não tô tendo tempo de falar nada porque o jogo tá maravilhoso do dublado. Ah, tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confia em mim, beleza? Aí, Groot. Será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Não sei o que. Não posso falar no fragmento de Tryon. É uma pirâmide, uma língua. Mais coisa aqui, ó. Escreva esse relatório para que os esforços e a coragem do meu povo reveberem pelo tempo. Finalmente, havíamos conseguido... Lá, 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 lá. Vou ler isso aqui? Não. Porque é chato ficar lendo dentro de um jogo. Vão embora. Ai, meu Deus! Ih! Nossa! Eu tô bem! Era uma armadilha isso aqui? Eu te assustei, por acaso? E se eu cair? Deixa eu ver o que é isso. Você ficou preocupado. Que fofo. Pra ir pra cá? Eu acho que dá pra ir pra cá. Bom, isso aqui é um jogo que dá pra explorar bem bastante, galera. Quero saber como é o combate dele. Disparar sua arma letal. Ah! Ai, meu Deus! Quase ia caindo. Fizem com cuidado, pessoal. Essa tralha não é muito estável. Então tá. Vamos atirar isso aqui. Beleza. Então a gente pode ir andando por aqui. Ai, eu odeio esses parasitas comedores de návito. Aê! Acertou legal. Aposto 50 unidades que eu consigo matar mais bichos que você. Até parece. vão... Vão... Uh! Foi você que fez isso? O placar? Gostou? Eu hackeei o seu visor quando estavam tirando um cochilo. Você hackeou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei é praticamente meu. Olha, véi! Eles botaram literalmente o placar. tem mais coisa aqui pra pegar. Minha em quinta... Mais coisa pra ler eu não vou ler. Ah, tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito já tem tempo. Então bora lá andando. cara... Não vou me cansar de dizer mas dublado é muito maravilhoso. que eu não sei se você não tem É... Sei lá, mas tá se mexendo. Eita, Flávio. Will, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim, só. Pensei em ter visto um ataque. Atalho. Sei. Vão sem mim. Eu não conheço vocês. Ou ele cai. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá? Então bora. Tá. Rastejando por uma nave velha sinistra. Sem problema. Relaxa, Will. Eu tenho quase certeza que nada vai te dar um fruto. Talvez só eu e o Bruno. Beleza. Eu ativei aqui as legendas, tá, galera? Pra ficar legal também pra vocês verem. Acho que a gente tem que destruir esses negócios aqui. A gente tem que destruir esses negócios aqui. Não vão atrair nada se estiverem em um lugar em casa. Aê. Sabia? Acertei uma coisa. Saquei. Primeira ferramenta da caixa. Ai, não morra, não morra, não morra. Uou! Muito bem, Alisson. Ó, apertando o Tab aqui a gente tem esses habilidades aqui que a gente pode encontrar, ó. E como é um jogo em equipe, é bem provável que a gente vai poder também jogar com os outros personagens, o que é algo bem legal. Não seja moderno. Foi um ótimo achado. Eu não sei pra onde tenho que ir agora exatamente. É... Estou meio perdido aqui, mas tem um negócio branco ali. Hum... E agora, hein? Ah, eu acho que é pra cá, ó. Então, bora lá. Enquanto eu tô ganhando do Rocket, tá, galera? De 1 a 0. Do lado, a gente tem isso aqui. Tá postando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Acho bom ter verdade, hein? Até parece que você reconhece um rosto honesto. É, ela tinha cheiro de flor mesmo. É, eu vou deixar passar. Vou nem falar. Aff, velho. Mais coisa caindo. Então, bora. Aqui a gente vai se equilibrando. Meu Deus! Olha o treco caindo. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira? Vai! Vai! Vai pra mais coisa não cair. O jogo tá bem de boa, tá, galera? Ah, essa foi por pouco. E agora? Eu? Tudo. Mas não dá pra saltar essa distância. Não precisa saltar em uma viga de suporte firme desse lado. O Brute pode criar uma ponte. É só pedir com jeitinho. Ele faz pra mim o tempo. Ah! Mire, use a seta. Como é? Segure. Tá, não entendi, galera. tá, apertando o shift aqui, a gente pode mudar de personagens, ó. E aí a gente seleciona um. usa isso, a parada do esporte. Ah! Dá hora, hein? Um truque pra arrasar nas festas, grandão. Ah, é. A gente apertando shift, a gente pode alternar os personagens. Que legal, então, véi. Ah, ele ganhou de mim. 2x2 empatou. Ó, tem mais ali, ó. Era pra ficar 3x2, não? Hum. E aí, Grute? Como é que eu faço agora pra... Pedir pra o Grute nos ajudar aqui. Aí, ó. Vai lá, Grute. Aí, Verdinho. Se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Béssima ideia. A tropa nova tá toda conectada por aqueles capacetes idiotas. Se a polícia chegar, tirem minha nave daqui, mesmo que a gente fique pra trás. Ah, que mal. Botei ali pra recomendar pra ele pular. Já lidei com a tropa nova antes. Até ajudei eles a capturar bandidos. Eu consigo resolver na conversa. Acha mesmo que a Milano consegue escapar de um centurião da nova energizado? Eu sou muito. Tá. Vamos nessa. Beleza. Posicione isso aí mesmo. Eu sou muito. Isso. Falta um. Flávio. Não. Não. Que fonte de flávio. A corporea que a bateria queimou. Foi isso. Deve ter colocado muita força. Pelo visto, esse kit médico é adaptado pros Kree. Uma pena a gente não ter nenhum Kree na equipe. Uma bênção, quer dizer, né? Anda logo, cara. Os Kree, galera, são do filme da Capitão Marvel, tá? Pra quem já assistiu aí. Quebrar esses negócios aqui. Tô quebrando tudo que eu tô vendo aqui, tá, galera? Tá fazendo no meio desses caças todos, afinal. Mais uma vítima de guerra, como eles dizem. É, aqui eu acho que não tem muito o que fazer, não. A gente tem que ir pra ali, ó. Bora lá. Aqui não tem como correr exatamente, tá, galera? O próprio... Ah, não. Não é pra cá, não. Achei que era pra cá. Então tem que fazer o quê? Deixa eu voltar lá pra ver se... Deixei passar alguma coisa. O que eu faço pra ter um sobrenome tipo o do Drax? Catadiano não tem sobrenomes. Ué, o destruidor é o quê? É uma alcunha que denota um perigo vergonhoso de fúria descomunal quando manter incontáveis pessoas. É, uma coisa assim. Eu podia ser Rock o Retalhador, porque eu faço mais estrago que um açougueiro. Ah, velho, e agora? Tem que fazer o quê? O jogo não fala pra onde temos que ir ou o que devemos fazer, né? Tem algum negócio ali, ó. Não sei se a gente alcança ali. Não, na verdade a gente veio dali, né? Não faz sentido. Vamos lá. aí, Drax. Achei um negócio aqui com carga. Ah, achei alguma coisa. Lucoide ou de genônio? Beleza. Eu não vou levar um choque não, né? A chance é... Digamos, minúscula. Então soltar aqui, ó. Tá, agora que eu entendi, velho. Mas deixa eu dar uma olhadinha. Tinha que usar ali a visão. Tentar ver pra onde é que tinha... O que é que tinha que ser feito. Ah, velho, sério? Então... O inimigo precisa estar no seu campo de visão. Então tá. Eu não entendi. Pressiona o Groot e manda o Groot usar um poder. Ah, boa. O último, Florad Colasso. Então, beleza. O Groot, ele solta um poderzão ali e aí a gente pode estourar todos ali, ó. Ai. Ai, droga. Agora lascou. Beleza. Ó, pelo menos os bichos aqui, os botos nos ajudam, hein? Ai, que droga. Então bora lá destruindo tudo aqui que a gente vê pela frente. Aê. Ai, lasqueira. Cadê o Groot? Ah, não dá pra usar a habilidade do Groot. Tentar só correr, ó. Ah, velho. O bicho, ele multiplica. Ai, tem mais. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Então bora lá destruindo mais monstros. Ai, velho. Por enquanto a minha vida tá de boa até. É, aqui não tem muito segredo, galera. É só correr e matar os monstros. Ui. Aê. Aê. Tá, esses negócios verdes ficam no chão, ó. Aparentemente, ó. Quer ver? Recupera um pouco da nossa vida. Cadê? Ai, meu Deus. Morre. Aê. Aperte duas vezes. Tá, eu ia ver ali. Então, beleza. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar tão longo, né? Já deu pra gente dar uma zoiada. Exatamente o caminho que tem que ser tomado antes pra gente ir. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo aqui no canal, me peçam aí nos comentários, tá legal? Que eu posso trazer aqui uma série que vai ser legal demais. Tá bom? Então é nóis. Valeu. Falou. E até... Até mais. Tchau. 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 Obrigado.